Querido irmão, querida irmã, muita alegria em nós nos encontrarmos mais uma vez na redenção. Todas as semanas nós estamos unidos e é um programa que quer ser uma proposta de uma espiritualidade iluminada por Santo Afonso, mas que fazemos uma caminhada bonita de correspondência ao amor de Deus para conosco e do amor de Deus com ele. Vanessa, você sabe que é muito importante a sua presença aqui e nós nos alegramos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Padre Everson. Obrigada para você que sempre está conosco aqui. Todas as semanas é essa oportunidade de a gente rezar, crescer no conhecimento, principalmente nessa temporada em que a gente fala sobre o amor, né? As qualidades do amor, como é bom crescermos juntos. E o tema de hoje nós vamos falar, quem ama Jesus não inveja os grandes deste mundo. O amor é sem inveja. E sobre esse tema da inveja, Padre Everson, nós começamos hoje, mas só na próxima semana a gente termina, porque é um tema vasto, né? É interessante, Santo Afonso vai aprofundando a proposta do apóstolo Paulo na Carta aos Coríntios, onde ele coloca as características do verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é não olhar para as outras realidades com uma inveja. E Santo Afonso fala que existe uma inveja ruim, né? Que ficamos tristes pelo bem do outro, mas existe uma inveja boa, que é aquela que faz com que nós tenhamos força, um estímulo para ser melhor do que o outro. Então, ser mais amorosos com Deus do que todos. E Santo Afonso usa uma expressão interessante. Eu gostaria de ter um amor maior do que todos os serafentes. Então, nós vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine para que o nosso programa, que é uma proposta de um semanal, de um aprofundamento espiritual, que o Espírito Santo nos ilumine. Venha, Santo Espírito! Venha, Santo Espírito! Venha, Santo Espírito! Ilumine o coração! Vem, Santo Espírito! Venha, Santo Espírito! Vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, és intercessor, dom de Deus Altíssimo, o fogo, a luz, o amor. Vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, vem Santo Espírito. E é momento de meditarmos a Palavra de Deus, que hoje vamos ler Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 8. Cuidado para não praticar-lhes vossa justiça diante dos homens, para ser desvistos por eles. De outra forma, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para receber glória humana. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, de modo que tua esmola fique em segredo. E teu Pai, que vê o que está em segredo, te retribuirá. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em pé, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em segredo, e teu Pai que vê o que está em segredo, te retribuirá. Quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os gentios, pois eles pensam que a força de muitas palavras serão atendidos. Não sejais semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que precisais antes de lhe pedir-lhes. E dando introdução já ao tema de hoje, que o amor não tem inveja. A inveja vem muito, padre, dessa nossa atitude de querer ser visto e reconhecido pelo outro, não é? É impressionante a capacidade de contemplação, eu digo essa palavra, a palavra de Deus em Santo Afonso, porque ao fazer uma proposta de espiritualidade colocando como base o amor, Santo Afonso vai tirando as consequências de uma maneira muito coerente. E essa consequência é impressionante, é palavra de Santo Afonso, quem ama Jesus não tem inveja dos grandes, das coisas externas, mas certamente ele está baseado aqui no Evangelho de Mateus, porque é o próprio Jesus que coloca essa dualidade. aquilo que nós podemos esperar das pessoas, que é o aplauso, então é aquilo que popularmente nós falamos, é a cócega do nosso ego, é uma maneira popular de dizer que isso parece que nos satisfaz, mas na verdade não é uma verdadeira satisfação. A verdadeira satisfação é a que Jesus coloca, é o Pai do Céu. Mas para isso nós temos que estar vazios dessa procura desenfreada da glória externa. E Santo Afonso, ele vai lá na proposta de Jesus, porque o Jesus também tem uma proposta de espiritualidade. E Santo Afonso está colocando quase que, de uma maneira prática para nós, a proposta de Jesus. Isso é muito bonito, né? Mas a hora que Jesus fala, cuidado para não serem vistos pelos homens, porque se vocês estiverem fazendo apenas para terem aplausos externos, vocês não ganharão a recompensa do Pai do Céu. Esse é importante, e Santo Afonso faz questão de salientar, de dizer para nós que nós devemos ter uma única preocupação, agradar a Deus. Padre, e quando a gente fala de inveja, chega a incomodar um pouquinho a gente, né? Se alguém chega para você e fala assim, ah, você é uma pessoa invejosa, parece que aquilo também nos ofende. Mas se a gente olha para dentro de nós mesmos, se a gente é capaz de se analisar, né? As nossas atitudes do dia a dia, a gente vai poder perceber que muitas vezes na nossa vida, o que nós fazemos, seja na nossa família, no nosso trabalho, dentro da igreja, muitas vezes é para ser reconhecido pelo próximo, para que o outro ache que nós somos bons, ou temos talentos, ou que reconheça, né, o valor que a gente tem. Reconhecer a inveja não é fácil, Padre. É, porque a inveja faz bem ao nosso amor próprio. E é interessante, Santo Afonso, ele é muito concreto, muito realista. Ele coloca alguns sinais, quando ele diz, sinais que procuramos somente a Deus em nossos esforços espirituais. Para nós termos uma consciência clara de que nós não estamos sendo movidos por interesses menores, mas única e exclusivamente para agradar a Deus. Ele coloca, primeiro sinal, se não perdemos a paz, quando não atingimos nosso objetivo. Segundo sinal, se nos alegramos com o bem feito por outros, como se nós mesmos nos tivéssemos feito. Mas o terceiro sinal, se não desejamos uma função mais que a outra. Veja bem, isso vale também dentro das nossas famílias, das nossas comunidades, porque nós participamos de comunidades eclesiais. É a nossa capela, é a nossa paróquia, é o nosso movimento. E quantas vezes, infelizmente, nesses ambientes religiosos, acontece, não digo brigas, não é isso, mas há essa interferência horrível da vaidade, de querer ser mais, aparecer mais. E isso, no exercício do ministério, por exemplo, o ministério da comunhão, eu só vou distribuir a comunhão nos lugares onde eu sou visto. Santo Afonso é muito realista, que eu disse, ele não fica fazendo uma proposta de espiritualidade para pessoas do outro mundo, mas para nós que vivemos. Mas ainda ele tem mais outro sinal, que da verdadeira espiritualidade, se depois de agir, não procuramos nem os agradecimentos, nem a aprovação dos outros. É aquilo que Jesus disse, que se fazemos somente para podermos ser aplaudidos, já recebemos a nossa recompensa. E a nossa recompensa é o dom amoroso de Deus. E toda semana nós temos a alegria de acolher um bispo redentorista que vem trazer a sua mensagem. E hoje é com muita alegria que nós acolhemos Dom Darcy José Nicioli, ele que é o arcebispo de Diamantina, e vem falar para nós sobre Maria. Maria, a grande devoção de Santo Afonso, tanto assim que ele é conhecido como o Santo Mariano. Dom Darcy, fale para nós sobre nossa mãe querida. Estamos falando sobre Maria, a mulher, judia, esposa e mãe. Mãe de Deus. Tudo que se refere à Virgem Maria tem referência direta com a sua maternidade divina. A grandeza de Maria está no fato de ser ela escolhida por Deus para ser a mãe de seu filho. Todo estudo sério sobre Maria, o que chamamos de mariologia, deve partir da palavra de Deus. Ou seja, procurar nas Escrituras o que Deus disse acerca da sua escolhida. Assim faz Santo Afonso de Ligório, o cantor das glórias de Maria, quando afirma que Maria é a esposa do Espírito Santo. O texto base que sustenta as afirmações de Santo Afonso é o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 35. O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado filho de Deus. Comparando Deus com um artista que pinta o retrato da sua amada, Santo Afonso desenha os traços da figura de Maria. O anjo do Senhor lhe dirige uma saudação, alegra-te, cheia de graça. Ou seja, você, Maria, está convidada a fazer parte da alegria de Deus que está vindo morar entre nós. E ainda, você é agraciada por Deus, alguém muito especial para Ele. o Senhor está contigo. Quer dizer, a missão que lhe é entregue será sempre assistida por Deus. Por isso, o próprio Deus a desposou e a fecundou por obra do Espírito Santo. Assim, Maria é a esposa do Espírito Santo. A igreja chama Maria de Templo do Senhor, Sacrário do Espírito Santo, porque por virtude do mesmo Espírito se tornou mãe do Verbo Encarnado. Nas palavras de Santo Afonso, por seu mensageiro o anjo, Deus logo assaldou a ave cheia de graça, aquela que tem a plenitude da graça, antes ainda de ser mãe. E, nesse sentido, Maria foi santificada completamente na alma e na carne, a fim de que com a sua própria carne revestisse o homem Deus Jesus. Portanto, o mistério é grande. Maria é desde sempre criada no seio de Santana, sua mãe, sempre foi acumulada com as riquezas da santidade. O Espírito Santo tomou para si a eleita de Deus, a desposou antes que qualquer outro a possuísse. Motivo pelo qual Santo Afonso afirma que Maria foi sempre preservada de todo pecado, de todo mal. A vocação de Maria deve ser como um espelho para a nossa vida de cristãos. Também nós recebemos apelos divinos, somos iluminados pelo Espírito Santo já no nosso batismo e agraciados com uma missão. Corresponder a este chamado é fazer-se discípulo missionário de Jesus do jeito de Maria. É nesse sentido que devemos ser devotos de Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo, pois, seguindo o seu exemplo, não erraremos o rumo, viveremos abençoados e faremos a vida possível conforme o querer de Deus. Este é o ensinamento de Santo Afonso. Amém. Dom Darcy, o senhor não imagina como é importante a sua presença para todos que participam nesse momento de encontro à redenção. Por isso, muito obrigado pela sua presença e, se Deus quiser, em outras ocasiões, queremos o senhor conosco. Muito obrigado, Dom Darcy. E hoje vamos meditar as palavras de Santo Afonso com o título Sem Maria não alcançamos a perseverança. A perseverança final é um dom divino tão grande que é um dom de todo gratuito que por nada podemos merecer. Contudo, alcançam de Deus a perseverança todos aqueles que lhe a pedem. Peça-se a perseverança todos os dias para que seja obtida cada dia. Quantas graças Deus nos dispensa todas passam pelas mãos de Maria. é também verdade que só por meio de Maria poderemos esperar e conseguir esta sublime graça da perseverança. Esta mesma graça promete a todos aqueles que fielmente a servem nesta vida. Bom, falar de Maria e perseverança é algo que já dá uma liga, né, padre? Porque Maria é aquela que soube mais do que ninguém perseverar e que nos ajuda nesse caminho. E é muito bonita a dimensão que Santo Afonso faz de uma união de Nossa Senhora e a perseverança. Por quê? São Paulo diz que na corrida e aí ele faz uma comparação com o estádio que quem vai ganhar o prêmio é quem chegar lá na frente e Santo Afonso então lembra que nós estamos na grande corrida para alcançarmos o prêmio só que nós precisamos do alento da mãe e aonde que estava Nossa Senhora quando Jesus estava caminhando para o Calvário? Ela estava ao lado dando apoio para Jesus e certamente Santo Afonso meditando essa realidade da presença de Nossa Senhora naquela última caminhada de Jesus que ele vai dizer que ela é a mãe da perseverança porque muitas vezes a caminhada nossa na vida ela é difícil mas com a presença de Nossa Senhora nós vamos perseverar Santo Afonso de Ligório Cantador das Glórias de Maria Pregador do Evangelho e Doutor da Santa Igreja roga a Deus que nos proteja mais uma vez mais uma vez eu gostaria de lembrar que o nosso programa não é histórico nós não estamos contando a vida de Santo Afonso mas nós olhamos para alguns momentos da vida dele justamente para descobrir a força espiritual de Santo Afonso para viver a vontade de Deus e quando ficou muito claro para ele seja através das revelações divinas para ele mesmo para a Glócia Rosa mas pela obediência que ele tinha com o seu diretor espiritual Dom Falcóia que era a vontade de Deus que ele fundasse a congregação e não foi fácil foi muito difícil todas as dificuldades ele passou seja não tinha nada era uma pobreza total eu te conto que o lugar de comer não era um prato era uma tigela de barro agora imagine Santo Afonso vindo de uma família rica tendo uma situação nós diríamos hoje de miséria mas não só ele e os companheiros de tal maneira que no dia 9 de novembro de 1732 eles fizeram um voto era um nove o grupo um ano depois quando foram celebrar um ano quantos que estavam lá Vanessa tinha Santo Afonso e mais um irmão né o irmão Vitor Custos o resto todos tinham ido embora tal maneira era dificuldade então hoje eu estou chamando a atenção justamente pelas dificuldades da implantação de uma obra de Deus dificuldades que nós vamos ter se nós quisermos viver a vontade de Deus não pense que vai ser uma vida tranquila Santo Afonso além das dificuldades todas tinha ainda as dificuldades espirituais ele passou muita dificuldade pela depressão e também pelo escrúpulo como é difícil porém encontrar uma ação feita somente por causa de Deus lembro-me de um santo religioso avançado em anos que muito tinha trabalhado por Deus e morreu com fama de santidade pois bem ele um dia olhando para sua vida disse-me triste e amedrontado pobre de mim olhando todas as obras da minha vida não encontro nenhuma feita somente por causa de Deus fica aí então o questionamento e o testemunho de Santo Afonso diante dessa realidade Padre Everson que aquele santo sacerdote que passou a sua vida com fama de santidade mas ali pertinho do seu falecimento ele tem a chance de revisar as suas atitudes nenhuma tinha sido totalmente só por causa de Deus aliás nós não vamos conseguir perfeição total em nada que vamos fazer porque nós somos pessoas humanas a vaidade o orgulho quer dizer são os resquícios agora quando nós temos boa vontade e pedimos ao Senhor que seja feita a sua vontade em nossa vida aí nós vamos com essa vida e é por isso que Santo Afonso tinha uma preocupação as suas reflexões ele sempre terminava primeiro rezando a Nossa Senhora a proteção de Nossa Senhora segundo uma oração afetuosa a Deus para poder um afeto tirar toda essa dimensão de fragilidade humana por isso vamos rezar Valência vamos meu eterno Deus eu vos ofereço todo o meu coração mas Senhor que é esse coração que vos ofereço um coração criado é verdade para vos amar mas que tantas vezes se revoltou não vos querendo amar olhai porém Jesus que esse meu coração se no passado vos foi rebelde agora se arrepende do desgosto que vos deu em tristeço me vendo minha ingratidão pobre de mim que já me perdera espero porém que pela vossa graça me tenhais restituído a vida esta será a minha vida amar-vos sempre meu sumo bem Maria minha mãe aceitai-me ao vosso serviço e conseguir que também vosso filho me aceite amém e assim com as próprias palavras nesta oração de Santo Afonso que nós vamos chegando ao fim de mais um programa a redenção mas semana que vem a gente volta né padre Vanessa sabe que eu não gosto disso não não do que você fala chegamos ao fim mas é tão é tão bom não realmente me desculpe não é porque eu estou aqui não mas é tão bom a gente estar assim uma reflexão tentando descobrir as coisas de Deus e é por isso que quero convidar a todos próximo programa que Deus estejamos unidos que o Espírito Santo nos abençoe e Nossa Senhora nos proteger e é por isso que nós terminamos pedindo as bênçãos de Deus através de Nossa Senhora por intercessão de Nossa Senhora a Mãe do Belo Amor que a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça para sempre amém hoje você despede ah então para você um grande abraço fica o nosso a nossa semana sempre com essa reflexão e a gente aguarda você na semana que vem para você Padre Ebson uma semana abençoada muito obrigado Deus abençoe até o próximo o Espírito Santo está sobre mim porque ele me ungiu porque ele enviou-me para anunciar o seu reino de amor que ele enviou-me e o seu reino de amor